O SNC-AP pode ser um instrumento decisivo para a boa prestação de contas, mas só com o compromisso entre a Academia, os profissionais e as instituições públicas será possível concretizar esse objetivo. O novo modelo entra em vigor em janeiro do próximo ano, mas os atrasos registados geram alguma apreensão. As entidades-piloto, vendo-se a implementar o modelo este ano, enquanto entidades-piloto, estamos em junho e foi anunciado em maio de 18 ainda o início dos trabalhos. Mas como referiu, penso que o Pedro também pegou um bocadinho nisto, eu acho que isto nós vamos caminhando, ou seja, vamos se calhar pôr em causa algumas questões da conformidade, da oportunidade, mas vamos ter que começar. Portanto, e se calhar daqui a uns anos estamos aqui a avaliar os primeiros resultados, sendo que o caminho faz-se caminhando. Durante 2016, todas as entidades públicas devem assegurar as condições e tomar as decisões necessárias para a transição para o novo modelo. Contudo, há ainda muito por fazer. Eu não sei, não me levem a mal, se a secretária do seu secretário do Estado do Orçamento é muito grande, porque eu sempre pergunto por alguma das normas que estão em falta, dizem-me que está em cima da secretária do secretário do Estado. Eu admito que algumas normas ainda não lá chegaram e outras já lá estiveram e eventualmente saíram, mas não foram publicadas. E, portanto, não sei se não seria sério e oportuno neste momento, e nós não vamos ter tempo de ver isto, mas uma das características qualitativas das demonstrações financeiras que está na estrutura conceitual é oportunidade. A informação é oportuna se for publicada quando é necessária. Portanto, se nos vierem a dizer no final do ano que o SNCAP será implementado um ano depois, não é oportuno. O contabilista público será um dos protagonistas desta reforma. Estar inscrito na ordem e possuir formação específica são requisitos fundamentais em nome do rigor e da exigência. Sugerimos ao senhor secretário do Estado dos Assuntos do Orçamento que o contabilista público, quer neste momento já esteja em funções, quer venha a assumir as funções por concurso, tenha que obrigatoriamente ter formação específica quanto ao SNCAP e quanto a esta especificidade, a estas características diferenciadoras da administração pública. Na última metade da conferência sobre a dimensão contabilística e fiscal da boa governação, foram salientados os novos escândalos e ameaças à escala global. Esta evasão fiscal internacional, que está mais uma vez na ordem do dia, porque não a descobrimos agora, mas informações como aquelas Panama Papers chamam a atenção para a prática, este tipo de ameaça à igualdade tributária é particularmente corrosivo da legitimação do imposto. E é particularmente corrosivo da legitimação do imposto porque, ao contrário de algumas formas de invasão fiscal, que por assim dizer são democráticas, parecem estar acessíveis a quase todos os extratos de rendimento de uma população, estas estão fundamentalmente apenas acessíveis aos mais ricos. A terceira conferência, organizada em conjunto pelo IPCA e a Ordem, encheu o auditório do Centro de Investigação em Jogos Digitais do Politécnico de Barcelos.